Vem, vem, vem Mãe do short, vestido coladinho Faz enlouquecer o homem Prazer, sou mano Tchela, por você Eu me cantei no estilo debochado Enlouquecendo outra vez Então veja só você, que coisa mais bela Desfilando pela Nath Parece uma cenderela E chega no tesão, vem na sedução Os mano pira, fica babando o irmão E passa o dia inteiro na academia Malhando sua bundinha pra ficar perfeitinha Tu sabe que é bela Que é desejada Chega rebolando desse jeito aí danada